Glória a Deus! Deus é bom, Deus é fiel, Deus é misericordioso e por isso nós estamos aqui. Mais uma poderosa oração da meia-noite. Eu quero que você repita comigo essa frase de poder com muita fé. Diga assim comigo, Deus abrirá portas na minha vida que ninguém poderá fechar. Fale mais uma vez, repita mais uma vez. Deus abrirá portas na minha vida que ninguém poderá fechar. Você crê nisso, minha ovelha querida. Escute o que eu vou te falar com bastante atenção. Deus está para trazer um tempo de providência. Deus está para trazer um tempo de provisão na sua vida. Eu estou orando muito por todas as pessoas que eu chamo de minhas ovelhas queridas. Quem são minhas ovelhas queridas? São aquelas pessoas que acompanham a minha oração, que estão debaixo da minha cobertura espiritual. Eu vou falar uma coisa para você que talvez você não saiba. Para a oração de um homem de Deus, de um pastor, de um profeta, tocar em uma pessoa, tocar em uma pessoa, aquela pessoa tem que acreditar que aquele homem de Deus é profeta na vida dela, para a vida dela. Por isso que a Bíblia vai dizer, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Deus, crede nos meus profetas e prosperareis. Então quando você crê, quando você crê em mim como seu profeta, quando você, porque o céu, o céu ele entende o que é ligação espiritual. Por isso que a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus disse, o que duas pessoas ligarem na terra, será ligado no céu. Ligar é concordar. Se eu te digo, você é minha ovelha querida, você olha para mim, mesmo que venha ser pelas redes sociais, e você diz, ele é o meu profeta, ele é o meu profeta. Os céus entendem que nós dois, o que duas pessoas ligarem na terra, duas ou mais pessoas, diz a Bíblia. Então nós concordamos. Deus, então os céus fazem essa leitura, que eu sou profeta de Deus na sua vida, e você é minha ovelha. Então tudo aquilo que eu oro, que eu envio para você em oração, toca na tua vida. Toca na tua vida, te abençoe e Deus entra com providência. Olha o que ele diz, vou repetir. Crede no Senhor vosso Deus, estarás seguros. Crede nos meus profetas e prosperareis. Você crê que eu sou profeta de Deus para a sua vida? Então se prepare para viver um tempo de prosperidade, de dupla honra, porque você precisa. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Existem pessoas, existem pessoas que elas vão entender o poder de Deus na sua vida só em ver a transformação. Existem pessoas que falam de Deus apenas com o seu testemunho. Você sabia disso? Existem pessoas que outras pessoas olham e vê tamanha mudança que as próprias pessoas que olham dizem. Foi Deus que fez aquilo ali. Foi Deus que mudou. Deus fez um reboliço na vida dela. Então quando você acredita, a minha oração tem força e chega até você. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou orando ao meu Deus, ao nosso Deus, ao nosso Deus, o Deus dos céus e da terra, Jeová Jiré, o Deus da providência, que esses próximos três meses que irão chegar, por isso, ovelha querida, que até o último dia de setembro, até o último dia de setembro, estaremos na oração da meia-noite, orando na campanha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que isso? Porque eu creio e profetizo que outubro, novembro e dezembro serão três meses proféticos, três meses de prosperidade, três meses de honra, três meses de mudança de cenário, três meses que o Senhor vai colocar a sua vida financeira em ordem. Eu sei que tem gente me assistindo agora que está com o coração na mão, está ansioso, está depressivo. Por quê? Porque são pessoas que têm caráter. A pessoa que não tem caráter, ela deve e ela não está nem aí, não é verdade? Ela deve, ela mente, ela se esquiva, ela foge, ela não está nem aí. Ela foge, ela desaparece, mas a pessoa que tem caráter, ela não consegue deitar e ter uma noite de sono tranquila se ela estiver devendo, se ela estiver devendo aluguel, devendo alguma coisa, não é verdade? Então, por que você precisa? Você precisa ter prosperidade para que você venha colocar a sua vida em ordem? Até você que busca a Deus, você já observou? Quando alguém que busca a Deus deve, a primeira coisa que o inimigo faz é querer envergonhar. Diz assim aí, e diz que crê em Deus e diz que é filha de Deus e está devendo, porque o inimigo gosta de envergonhar. O inimigo, a Bíblia chama ele de acusador. Então, por isso que a sua vida, essa área, essa área, ela tem que estar bem, ela tem que estar bem, você tem que ter paz também na área financeira. Você concorda comigo? Você concorda? Eu quero que você escreva, eu quero que você escreva uma frase profética nesta madrugada que eu vou te ensinar. Escreve seu primeiro nome e a palavra, a frase, eu viverei um tempo de prosperidade. entenda, Deus vai te prosperar, não é para você se engrandecer, não é para você humilhar ninguém, Deus vai te prosperar porque é promessa dele. Uma pessoa só não prospera quando o inimigo está agindo na vida dela, porque a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então, abundância é não ter falta de nada. Deus não veio para que, o Senhor Jesus não veio para que você venha ter escassez. Ele veio para que você venha ter prosperidade, abundância e felicidade. Ó, você que está fazendo aí agora os seus propósitos, quando você fizer, ó, quem está fazendo uma oferta, escreva assim, ó, lembra-te, Senhor, da minha oferta. Quem está devolvendo dízimo aqui pela live, escreva, Senhor, receba meu dízimo, tá bom? A oferta, lembra-te da minha oferta. Dízimo, Senhor, receba meu dízimo, tá certo? Essa é a frase que você vai usar tanto aqui, como quem, quando você fizer nas contas, no Pix, você fala. Aqui você escreve. Fazendo um depósito, Pix, você fala para Deus, tá certo, ovelha querida. Antes de eu orar, eu quero que você compartilhe aí. Quem pode compartilhar? Compartilhe agora, mas tem que ser agora, com três pessoas, para acompanhar a oração do Salmo 23. Somente três pessoas pelo WhatsApp, Pai, Filho e Espírito Santo. Compartilhe aí, ovelha querida. E você que está aqui pela primeira vez, muito, muito prazer. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. aqui eu não falo de religião, eu falo de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele quer trazer um tempo de vitória, um tempo de honra, um tempo de dupla honra na tua vida. Você crê? Então, olha o que eu quero que você faça. Eu quero que você se inscreva no canal. Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se, em letras vermelhas. Eu quero que você se inscreva, não paga nada. Mas para que você venha receber as próximas orações, tem que se inscrever. Clique em inscrever-se. Você está na maior corrente de oração do mundo, tá certo? Todos os dias nós temos uma rotina espiritual aqui. Eu entro aqui às 5 da manhã, eu entro aqui às 18 horas e também à meia-noite para orar. Faça parte. Deus não melhora, Deus Ele transforma. O Senhor vai transformar todas as áreas da sua vida. Amém? Eu quero falar para as minhas ovelhas de Salvador. Domingo que vem eu vou estar fazendo a visita do profeta aqui em Salvador, no estacionamento do shopping da gente. Um lugar muito grande, mas para termos um controle, para não termos problema, né? Vamos dar a senha. Muitas pessoas ontem domingo, porque hoje já é segunda-feira, já estamos em os primeiros nove minutos, né? Meia-noite, nove, já é um dia, já é outro dia. Ontem e domingo, ontem e domingo, muitas pessoas foram pegar as senhas. Eu sei que tem gente que não consegue pegar a senha, porque trabalha a qualquer momento. Eu não falei quando vou colocar a senha, porque estamos esperando a liberação no sistema, por isso que eu não falei. Mas a qualquer momento eu vou liberar as senhas lá no meu Instagram, para quem não pôde pegar na igreja. Então, me siga no Instagram, Bispo Bruno Leonardo, e sempre esteja olhando meus stories, porque é lá que eu vou colocar a liberação das senhas. Aí você vai só escrever seu nome, o e-mail seu, de alguém, eu acho que é só isso que pede, pronto. E você vai, ou a senha vai ficar no celular para você mostrar, ou então você pode imprimir. Domingo agora, nove da manhã, visita do profeta, vai ser muito forte, em Salvador. Amém? E minhas ovelhas de outras cidades, aguardem. Eu quero mandar um abraço para uma ovelha de Goiânia. Agora não lembro o nome dela, é uma senhora, uma ovelha, eu recebi uma foto. Ela fez aniversário e aí colocaram a foto dela e do lado a minha foto e estava assim também. Compartilhe essa oração. Eu achei muito lindo. Um abraço para a minha ovelha aí, que fez aniversário de Goiânia, tá certo? Nós vamos orar. Lembre-se, ovelha querida, quinta-feira agora, oração. Vamos ter a quebra, né, da maldição sentimental. Vamos ter uma oração específica voltada para isso. Você que tem o seu relacionamento, que tem o marido, o noivo, a namorada, você já falou com a pessoa já, quinta-feira agora, eu quero que você tenha uma aliança. Quem não tem, compre. Pode ser a mais barata que tiver, certo? Não precisa ser cara, é só para fazermos um ato profético. Você que tem uma aliança, vai usar que você tem. Você que não tem, compre uma, vai ser muito forte. Vai te ajudar muito. Antes de acabar esse ano, Deus vai colocar sua vida sentimental em ordem. Você crê, toma posse, ovelha querida. Eu vou orar, deixa a água aí pronta. Lembre-se, nós temos uma rotina espiritual, não quebre. O inimigo quer fazer de tudo para você quebrar sua rotina espiritual. O nome disso é brecha. Não dê brecha ao inimigo. Não dê brecha ao inimigo. Feche as brechas. Cinco da manhã eu vou voltar. Acorde cedo para estar aqui comigo. Amém? Vamos orar agora. Vamos orar. Deixa o copo d'água aí pronto, preparado. Vamos orar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, nesse momento de oração, eu quero apresentar, meu Deus, cada vida que agora, meu Pai, acompanha esta oração ao vivo e outras filhas e filhos do Senhor que entrarão aqui em algum momento da madrugada e até durante o dia para orar. Senhor, mais uma vez, debaixo da perseverança, estamos aqui orando e eu quero profetizar, profetizar um tempo de prosperidade, um tempo de fartura, um tempo de abundância, Pai. Senhor, repreenda todo o mal que tem agido na vida financeira, a trava que está na vida financeira do teu filho e da tua filha, que caia por terra, que bate em retirada, que não prevaleça. No nome do Senhor Jesus, libera as causas na justiça, libera, Senhor, os benefícios que estão travados. Meu Deus, abre portas para aqueles que estão desempregados. Senhor, aqueles, meu Pai, que estão com dinheiro para receber, toca nessas pessoas que tem que pagar e faz com que elas paguem, meu Pai, esse valor para o teu filho e para a tua filha. Aqueles que estão, Senhor, endividados, entra com providência. Seja Jeová, giré na vida deles, Pai. Traga provisão no nome santo do Senhor Jesus. Pai, abençoe a cada um dos teus filhos. Você que é dizimista da obra de Deus, levante a mão. Senhor, abençoe a cada dizimista, prospera. O Senhor tem visto minhas orações na madrugada pela vida deles e eu creio que viverão um tempo de vitória, um tempo de resposta em nome do Senhor Jesus. Pegue a água agora, levante para o céu, levante para o céu. Senhor, eu também te peço, abençoe os ofertantes da tua obra. Abre os céus como diz a tua palavra e derrama bênção sem medidas. E eu também peço a ti, Pai, consagre esta água, que tenha ela bênção do Salmo 23. Águas tranquilas, águas de descanso, que ao beber desta água, tua filha, tenha paz. O teu filho tenha paz em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, levante esse copo d'água, ore assim com o seu bispo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém, diga glória a Deus. Ovelha querida, com calma, beba agora um pouco desta água, beba com fé, glória a Deus. Eu quero que você, agora, tá debaixo da bênção, debaixo da unção, eu quero que você compartilhe essa oração com doze pessoas. Doze, tá? Também é um número profético, doze representa o número da escolha de Cristo, tá certo? Compartilhe com doze pessoas que representam essa oração das doze horas da meia-noite, tá certo? Tá bom? Ó, que Deus e os céus te guardem, que Jeová gerente e abençoe. Cinco da manhã estaremos juntos. Seu bispo te ama, viu? Um abraço, ovelha querida. Deus te abençoe.